O Alfredo tá aqui comigo, viu? Alfredo Neto! Estamos juntos em mais um feriado. A gente tá vendo que o Alfredo ali tá bem no centro da cidade, bem atrás. Ao fundo tem aí o nosso correio, né, Alfredo? Como é que tá o movimento aí no centro? Bom dia! Olá, bom dia, Albert. Bom dia a todos. Tá bem tenso a movimentação na área central. O pessoal tá aproveitando essa sexta-feira de feriado para poder visitar o comércio que está hoje com tudo, Albert. A adesão para trabalhar nesse feriado foi grande. De acordo com o Sindicato do Comércio de Três Lagoas, houve uma grande adesão dos comerciantes para poder funcionar hoje. E é claro, esses comerciantes protocolaram junto ao Sindicato dos Trabalhadores e o Sindicato dos Trabalhadores em Comércio a necessidade de abrir, a intenção de funcionar hoje e assim foi feito. Esses comércios estão hoje com as portas abertas e o importante, Albert, o atendimento hoje vai até as 18 horas. Então vai ter um atendimento um pouco mais prolongado aonde esses comerciantes aí vão poder trabalhar um pouco mais para atender esses Três Lagoenses que estão aproveitando o dia de folga para poder fazer as suas compras, vir até a área central e aproveitar o final de semana para poder fazer o churrasco, ir para o rancho, passear com a família e assim ter esse momento de descontração e conseguir recuperar energias para voltar a semana que vem com tudo. A movimentação é intensa, as lojas estão cheias, as ruas estão bem movimentadas com veículos. Então, para aqueles que vão vir aproveitar o comércio aberto, hoje o atendimento é até às 18. E Albert, para aqueles que gostam de passar a noite nas casas aí que temos como choperias, restaurantes, aproveitar o comércio, a Feira Central hoje em Três Lagoas também vai estar atendendo. Hoje a Feira Central vai estar com atendimento na área de alimentação. O hortifruti estará fechado somente amanhã. Mas a praça de alimentação vai estar ao vivo e vai ter música ao vivo. Então, para aqueles que estão pensando em dar uma volta, para ir em algum lugar, para tomar aquela bebida alcoólica, aquele de choppinho, aquela cerveja, ou então comer um pastel, a Feira Central hoje vai estar aberta para aqueles que pretendem ir à noite e também prestigiar. E é claro, com a iluminação natalina fica ainda melhor para aqueles que querem aproveitar. E é claro, o comércio fala que vai fechar às 18, mas pode passar um pouquinho aí para aproveitar a movimentação dos traslagoenses que aproveitam o período noturno para vir prestigiar a decoração natalina, trazer a criançada e assim também fazer o famoso Goiabar, visitar as lojas para ver os preços. E é claro, fica aí aquela máscara. Será que essas pessoas que vão ver, vão de fato comprar ou vão voltar depois? E você, Albert, vai vir ou vai voltar depois? Ô, Alfredo, você pode ter certeza, viu, que daqui a pouquinho eu vou dar um pulinho no comércio, né? Porque está essa movimentação gostosa, essa temperatura agradável aí, vou dar um pulinho. Daqui a pouco o Alfredo volta, né?